Saudações, Delis! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera! Manos, hoje é Alanius 3 em 1 aqui pra vocês. Exatamente, rapaz! Eu estou aqui com meu querido Alanius 3 em 1, porque hoje é dia de Coffee 15. Sim, rapaz! Não tivemos vídeo na semana passada, porque a gente estava na correria com Resident Evil Village. Então, hoje, especialmente, nós vamos trazer aqui o vídeo do personagem de ontem, que foi a nossa querida Leona. E também vamos trazer Ryo e Robert também neste vídeo, entendeu? Vou poder assistir o gameplay tanto dos dois quanto da Leona e fazer os nossos comentários em cima deles também. Então, se você está curioso para poder ver o nosso react do gameplay de ontem e também da semana passada aí, dê seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera! É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E, meus amigos, lembrando que nós temos a nossa Twitch, que a gente faz lives lá, entendeu? Já tivemos o sorteio da nossa máscara, que aconteceu ontem, que, inclusive, o nosso querido amigo Olivia Desloverer foi o ganhador. Parabéns aí, meu brother! E a gente vai fazer agora, pessoal, lives de Days Gone no PC, que a gente recebeu acesso antecipado aí do PlayStation, né? O jogo que lança semana que vem. E nós vamos sortear uma cópia física do jogo para a PlayStation 4, lacradinho, bonitinho aí, para quem estiver participando lá e for sub. Então, se você quer participar, clica aqui embaixo no comentário fixado, segue lá e se torna sub de graça com o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Então, vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa tela, para a gente poder começar a ver essas bagacinhas aqui. Estamos aqui primeiro com o trailer do Ryo e do Robert, para a gente poder começar a assistir. Então, sem mais delongas, como são dois trailers, bora lá, meu querido. Nossa senhora, o bicho está patola, hein? Só um detalhe, eu não assisti não, tá? Eu não assisti o trailer deles. Dessa vez, eu que estou vendo pela segunda vez. Cara, essa entradinha, cara, é muito Arch-of-Fight clássico, tá ligado? Caralho? Hein? Ué, tu de longe assim? Deixa eu só mudar aqui, galera, que eu esqueci, rapidinho, desculpa aí, pessoal. Eu esqueci de mudar para a qualidade topzera para vocês assistirem, vamos lá. Olha só, ah... Caralho, velho, olha. Nossa senhora. O Robert chama os meus personagens favoritos de League of Fighters, ele está em todos os meus tics. Ele deu um Shariuki ali? É. Aí, ó. É, é. Caralho, deu um parry ali, mano. Você viu aí a mecânica nova? Olha. Mano, isso é um parry com um counter. Não, a questão é que não sei se é mecânica nova ou se é coisa de dois personagens, né? Sim. Ai, que da hora. Que da hora, mano. E a grande surpresa, né? A galera já está ligada ali, a formação do time com a King. Eu gostei do trailer, eu gostei da ideia de juntar com a King, mas eu não gosto do design do Robert de bigodinho, eu gosto mais do design do Robert antigo, lá do Art of Fighting 2 mesmo ali, do Coffee 97, é o meu Robert favorito, e a galera reclamou muito das proporções do Ryo. Então, isso que eu ia comentar, cara, eu não tinha assistido o trailer, juro pra vocês. Quando eu vi a primeira vez aqui o Ryo aparecendo, eu falei, caramba, mano, esse bicho está patola demais, que isso? Eu acho que nem o Schwarzenegger ficava desse jeito nos seus melhores dias, velho. É, eu achei que ficou um pouquinho exagerado também. Eu não acho que ele ficou desproporcional no sentido de ficar com cabecinha, mas é a sensação que tem, porque o corpo dele está muito grande, os ombros e o peito estão muito grandes mesmo. Eu acho que eles passaram um pouquinho só da medida ali na proporção do corpo do Ryo, né? O Robert a gente vê que foi muito mais contido, né? Eles quiseram trazer esse contraste de um pro outro, mas eu acho que eles exageraram no contraste. Pois é, cara, e eu achei legal aquela mecânica ali, parece que é um parry com counter, que você pode aplicar ali, obviamente não deve ser uma coisa fácil de executar, dentro de uma string, algum combo, assim, de algum personagem, principalmente que é mais rápido, entendeu? Mas bem da hora saber que a gente tem essa opção também, né, cara? É, a gente viu ali em dois momentos, né? No primeiro, quando o Ryo mandou o Robert para o outro lado da tela, e depois ali naquele counter um pouco mais próximo, ali onde o Robert cai de joelha, ele consegue o combo. A questão é que o Ryo, ele sempre teve uma parada de parry dentro dos movimentos dele ali, tipo, pra frente, chute fraco, diagonal e soco e tal, ele faz os movimentos de karatê ali. Pra defender, e como tá dentro, né, dos normais de comando dele, você tem uma recuperação mais rápida e consegue largar um combo no meio da parada ali. Mas pouca gente joga de Ryo, essa é a verdade. No que eles mostraram, deu pra ver que o Robert também tem a mesma coisa, então parece ser mecânica nova, né? Talvez seja exclusivo dos dois, mas eu acho que não. Eu acho que eles pegaram esse momento pra trazer alguma coisa, alguma mecânica nova pra gente aí. Tomara, mano, tomara que os personagens todos tenham isso. Vamos ver agora na Leona, né? Quem sabe ela mostre esse golpe também pra gente aí. A gente não assistiu da Leona também, dessa vez nós dois não vimos, entendeu? Porque ele saiu ontem e tudo mais. E a gente decidiu esperar pra poder assistir já na gravação com vocês. Então, Alanius, vamos lá, meu amigo. Vamos ver o que se trata essa Leona aqui, rapaz. Agora tá em 4K bonitinho, vamos lá. Caralho, você viu ali? Ela usou de novo, né? Caralho, eu se vejo doidão. Olha! Da hora, da hora. Que isso? Olha aí, rapaz. Olha só que da hora, mano. Muito bom, muito bom, Leona. Cabelinho da garota ali mudando de cu no especial, muito da hora também. O design da Leona tá bem parecido com o Coffee 14 ali. Alguns detalhes só que mudam. Mas, poxa vida, tá bem bonito. Eu gostei do cabelão de volta ali. No Coffee 14 ela tá com o cabelo mais ralinho, né? Então, aquela ilança. Eles tão tentando sempre puxar pra alguma coisa mais clássica ali. Só o Robert aqui, não sei. Ó, pum. Segurou e bateu. Então, assim, agora deu pra ver um pouquinho melhor ali. Parece muito aquele Perry do Street Fighter 4, sabe? Sim, eu lembro. Tá perto dos dois médios ali e tal. Ele tá aquela segurada e bate ali. Mecânica nova mesmo aí, pelo visto, né? A questão dela mudar o cabelo, né? Lá no Coffee 97 foi introduzido a Leona Orochi ali. E aí depois eles começaram a implementar dentro dos especiais dela. Quando você manda a versão mais forte, o cabelo muda pra representar, na verdade, né? Ela usando... Um poder especial. Essa bombinha que ela manda, cara, isso daí sempre fez parte de muitos combos dela ali nas versões antigas que eu jogava. No 14, os combos dela tão mais focados nos slashes com a mão. Esse lance de fazer setup com a bombinha. Você vê que ela bate ali e aí a hora que o cara explode, ele dá mais um boom no alto ali, ó. Ele permite ela estender mais o combo, né? É, essa mecânica de gameplay dela aí, usando esse setup com as bombinhas, eu achei bastante interessante. E esse estilo de gameplay dela fazendo esses slashes com a mão assim, tipo, fazendo essas meia-luas, sabe? Com tipo, um karatê na mão assim, eu achei muito da hora, cara. Essa é uma personagem que, assim, eu não conhecia tão bem, falando sinceramente com vocês aqui. Já tinha ouvido falar, obviamente, da Leona, claro, mas em termos de gameplay eu nunca tinha visto tanto. E devo dizer que eu achei bastante interessante, mano. Olha essa espadona que ela cria com a mão ali, mano, com a energia. Muito da hora também. Nas versões antigas da Leona ali, né, os especiais que ela faz e tal, a gente até vê a referência à Kamen Rider Black, né? Pode ser que tenha gente que não tenha visto isso ainda, mas na movimentação dela de especial e tal, tem bastante coisa nesse sentido. Principalmente o Black RX, né, que ele enfia a espada, aí sai a faisquinha ali, aí ele puxa, faz a finalização e aí o cara explode, né? Não é surpresa ter Leona em The King of Fighters, não é surpresa ter Robert e Ryo. Lógico que a gente fica contente de ver como que eles estão trabalhando os personagens, mas esses dois trailers não teve nada de surpreendente ali nesse sentido. Pois é, eu achei muito bacana, cara, o gameplay dela. E realmente, assim, nós não tivemos coisas mega surpreendentes, entendeu? Tiveram outros trailers de personagens que impressionaram mais. Mas é isso, cara. Temos aí a Leona agora também confirmada pro The King of Fighters XV, como já era de se esperar, acho que muitos aí fãs de KOF esperavam que a personagem fosse aparecer de fato. E agora resta esperar semana que vem, pra gente poder ver qual personagem que eles vão revelar aí, se eles vão formar mais algum trio, como é que vai ser esse negócio. Deixa aqui embaixo nos comentários, meus amigos, o que vocês acharam da Leona, o que vocês acharam do Ryo e do Robert também, que a gente não tinha feito vida na semana passada. Deixa aqui suas opiniões. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você deu uma olhada pro pinça esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos! Tchau, tchau!